Jogos. Cruz Vermelha de Cabo Verde. Transformando vidas. Distribuindo sorrisos. Extração do Totoloto e do Joker. Boa sorte! Ora viva a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao concurso número 37 do Totoloto e do Joker neste sábado 14 de setembro de 2024. As bolas numeradas de 0 a 9 para o Joker e de 1 a 45 para o Totoloto já se encontram nas respectivas férias. Foram também já conferidas pelo juro do concurso presente aqui nos estúdios, como sempre. Vamos começar por primeiramente conhecer os 6 números do Totoloto. Números que esta semana dão para o primeiro prémio. 31 milhões 114 mil 890 escudos. Repito, 31 milhões 114 mil 890 escudos sujeitos a descontos legais. Fez as apostas, acompanhe connosco a extração e, oxalá, seja esta a semana da sua sorte. Boa sorte! Já temos a primeira bola do Totoloto e dita o número 19. O número 19. A seguir ao 19 pode marcar o número 23. Número 23. Para já aí temos o terceiro número e é o 12. O número 12. O número 12. O terceiro número do Totoloto é o 29. Número 29. Pode marcar o 28 porque já aí temos uma dupla. 29 e agora o 28. Número 28. Número 28. Número 28. E para fechar, marquemos o número 38. 38. São então estes os seis números do Totoloto. Pela ordem da saída dos mesmos, o 19, o número 23, o número 12, 29, 28 e o número 38, 19, 23, 12, 29, 28 e o 38, estes números são para o primeiro prémio 31 milhões 114 mil 890 escudos, já sabe, sujeitos a descontos legais, ou seja, sujeito à retenção do IRPS. Antes de avançarmos para a extração dos algarismos que nos dão no premiado dos Jóquers, vamos então ordenar a chave do Totoloto, como quem diz, vamos aqui colocar os números pela ordem sequencial, vamos começar pelo menor deles, que como já sabe, esta semana foi o número 12. Esperemos que apareça, portanto, o quadro para então avançarmos com os números do Totoloto, números que esta semana dão 31 milhões 114 mil 890 escudos. Lembramos que, e já agora também damos os parabéns ao vencedor dos Jóquers, um apostador da Ilha do Fogo, da agência 140, que levou os 45, mais de 45 milhões de escudos, os nossos parabéns e que continue sempre a jogar com o Totoloto e os Jóquers. Então já aí temos o 12, a seguir ao 12 vamos marcar o número 19, depois do 19 vem, portanto, o número 23, a seguir ao 23 temos então a tal dobradinha, ou seja, o 28 primeiro, o número 28, a seguir ao 28 o 29, o número 29 e o maior de todos esta semana é o número 38, número 38, são então estes os seis números do Totoloto, o 12, o 19, o 23, o 28, o 29 e o 38 para o primeiro prémio. 31 milhões 114 mil 890 escudos sujeitos a descontos legais. Posto isto, vamos então começar, vamos conhecer os seis algarismos que dão o primeiro prémio do Jóquers, já aqui fizemos referência, houve um apostador no concurso anterior, é da Ilha do Fogo, jogou na agência 140 e ganhou os mais de 45 milhões de escudos, já o demos parabéns, mas olha, não custa nada voltar a dizer, parabéns e saiba utilizar, faça bom uso desta grande importância, desta bonita importância. Cumprimentamos então a nossa assistente Anílida Rodrigues, porque vem aí os seis algarismos que dão esta semana para o primeiro prémio do Jóquers, 2 mil contos, 2 mil contos também sujeitos a descontos legais. Boa sorte. Agora já aí vem a primeira bola, a bola que dita o algarismo, que também determina a terminação do Jóquers, é o seis. Marquemos então o seis para as unidades, ou seja, a terminação do Jóquers, o seis. A segunda bola já aí vem, o algarismo das dezenas, pode marcar-se o três. Depois do seis para as unidades, agora para as dezenas, marque três. Já aí temos o algarismo das centenas, o algarismo que começa a dar prémios, para portanto o quarto prémio do Jóquers, marque cinco. Cinco, porque todos os bilhetes terminados em cinco, três, seis, quinhentos e trinta e seis têm direito ao quarto prémio do Jóquers. Para a unidade de milhares, o algarismo que dá o terceiro prémio do Jóquers. É o zero, pode marcar o zero, porque todos os bilhetes terminados em zero, cinco, três, seis, quinhentos e trinta e seis com o zero à esquerda têm, portanto, o terceiro prémio do Jóquers. Para dezenas de milhares, vamos repetir o zero. Mas aí, lá está, é o zero, portanto, conhecemos também já o segundo prémio do Jóquers, todos os bilhetes terminados em zero, zero, quinhentos e trinta e seis. Zero, zero, quinhentos e trinta e seis. E para fechar e também para não variar. Pode voltar a marcar o zero. Portanto, é este o número premiado do Jóquers esta semana, o número que dá para o primeiro prémio, dois mil contos sujeitos à retenção do IRPS. É o zero, 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 quinhentos e trinta e seis, zero, 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 cinco, três, seis. Primeiro prémio, dois milhões de escudos, ou seja, dois mil contos sujeitos à retenção do IRPS. Vamos, como sempre antes de fechar, recapitular a chave do Total Out e lembrar também o número premiado do Jóquers. O Total Out, já sabe, o prémio é esta bonita soma de trinta e um milhões, cento e quatorze mil oitocentos e noventa escudos para o primeiro prémio, portanto, também sujeito a descontos legais. Esperemos que apareça aí, portanto, o quadro para revermos os números do Total Out e também o Jóquers, o número premiado, neste concurso número trinta e sete, hoje, sábado, quatorze de setembro de dois mil e vinte e quatro. Vamos tentar ver isto, vamos rever os quadros dos números, aí está, Total Out 12, 19, vinte e três, número vinte e oito, vinte e nove e o trinta e oito, repito, doze, dezenove, vinte e três, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito e oito, Jóquers, número premiado, quinhentos e trinta e seis, com três zeros à esquerda, ou seja, zero, 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 cinco, três, seis para o primeiro prémio do Jóquers, dois mil contos para o primeiro prémio do Total Out, trinta e um milhões e cento e quatorze mil oitocentos e noventa escudos, tudo isto sujeito, portanto, a descontos legais. Esperemos que ao conferir os seus boletins, encontre lá estes números, se não se encontrar, não desanime, jogue sempre, porque o Total Out e Jóquers é cada semana que passa, você pode ganhar muito dinheiro e já agora não se esqueça de comprar também um bilhete da Lutaria Nacional, porque dentro de poucos dias vamos ter mais uma extração, extração que lhe poderá dar a ganhar prémios que vão até mil e duzentos contos e como tal estará sempre a ajudar a Cruz Vermelha de Cabo Verde, ajudar os que mais precisam. Não se esqueça que os jogos fazem-se nas agências e também em www.jogoscruzvermelha.cv até às dezoito horas, todos os sábados. É tudo, estaremos de volta para a semana. Boa noite. Jogos Cruz Vermelha de Cabo Verde Transformando vidas Distribuindo sorrisos Extração do Total Out e do Joker Boa sorte Segundo Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte